Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, depois de muito tempo e atendendo ao seu pedido, você que segue o nosso canal, você que assiste aos nossos vídeos, trago aqui um raio-x, um top 5, trazendo os assuntos mais cobrados pela banca FGV quando a disciplina é informática de nível médio. Então, eu trouxe aqui os 5 assuntos mais cobrados a partir de análises dos principais bancos de questões disponíveis na internet. No caso aqui, eu utilizei questões lá do Gran Curso Questões e também do QConcursos. Fiz um compilado, uma junção, analisei cada questão e trouxe aqui o resultado desta análise. É de concursos a partir de 2018. Então, o que é que a FGV vem cobrando nos últimos anos em suas provas de informática de nível médio? Então, vamos lá direto ao assunto, ser bem didático, não deixar o vídeo tão longo para não ser cansativo. Vamos direto ao ponto. Então, o quinto assunto mais cobrado, identificado nesta análise, se trata de correio eletrônico, que surgiu em 11,43% das questões que foram analisadas. Professor, correio eletrônico, ok, mas é muito vago, especifica um pouco mais, será que dá? Dá sim. Então, vamos lá. O que é que a FGV mais cobrou dentro desse tópico? Foram conceitos básicos, conceitos gerais de correio eletrônico e também web e-mail, destacando-se o gmail, hotmail e o yahoo. Então, está aqui tudo mastigadinho, tudo no ponto para você se guiar. Se você não sabe por onde começar, não sabe que assunto deve focar mais, está aqui esse material, este raio-x, é uma ferramenta essencial para você priorizar e organizar os seus estudos. Então, o quarto item mais cobrado dentro da nossa análise, aparecendo em praticamente uma de cada quatro questões, está extensão de arquivo, surgindo em 23,23% das questões que a gente analisou. Então, o que é que se encaixa, o que é que se enquadra, o que é que a FGV vem cobrando nesse assunto, professor? Principalmente, extensões dos programas oficiais, daqueles pacotes gerais, sejam do Windows ou serviço do Linux. Então, vamos lá, principalmente o pacote Office. Então, ela cobra bastante as extensões do pacote Office, é um exemplo. E as diferenciações, você diferenciar também as extensões. Então, temos aqui o ZIP, EXI, RAR, PNG. Então, a FGV também pede que você diferencie as extensões. Para que serve? É de imagem? É de programa? É de arquivo comprimido? Então, é isso, basicamente, que a FGV cobra em extensão de arquivo. Então, vamos aqui para a nossa medalha de bronze. Terceiro item mais cobrado dentro da informática de nível médio, em suas provas, está editor de texto. Aparecendo em quase 35% das questões. Então, vamos lá. Destaca-se, principalmente, o Word, Microsoft Word. Então, você vai ter que memorizar todos os caminhos, configurações, usar as teclas de atalho do Word. Então, também o Library Office e o BR Office Witer e o Microsoft Word 2010. Então, a FGV ainda cobra também itens do Word 2010. Pelo menos, foi o que apareceu aí nas nossas análises. Medalha de prata vai para planilhas eletrônicas que, pessoalmente, é um negocinho que pega demais para mim. Principalmente o Excel. Está aparecendo aí esse item em 36%, quase 37% das questões analisadas. Está ali coladinho com editor de textos. Destacando-se o BR Office, e Library Office Calc, e, obviamente, Microsoft Excel, que, para mim, pessoalmente, mais uma vez, reforçando, é o terror. O meu calcanhar de aqueles em informática é Microsoft Excel. Se for o seu também, vai lá, dá tempo, dá uma revisada, dá uma reforçada, se apaixona por esse programa, porque a FGV adora jogar questões desse tipo. Não só a FGV, mas para qualquer banco que você vai fazer, aí de nível médio, pelo menos, eles jogam, vez ou outra, Excel em uma questão. A nossa medalha de ouro vai para sistema operacional, aparecendo em quase que 50% das questões. E, atualmente, a FGV ainda vem cobrando demais o Windows 10. Então, o Windows 10, todos os conceitos do Windows 10, ferramentas essenciais, ferramentas básicas do Windows 10, caminhos, atalhos a serem seguidos, como chegar até tal configuração. Então, o Windows 10, sistema operacional, é o que? É a banca, vem cobrando, tá bom? Excessivamente, em quase metade das questões, você coloca, você basicamente adapta essa informação ao seu edital. Você vem cobrando um outro Windows, né, lá no seu edital, então você já sabe também que é um item muito cobrado da FGV. Só que também merecem atenção outros itens. Outros itens merecem atenção, né, que só não entraram aqui, porque aqui era o nosso top 5, não era top 6, não era top 7, não era top 10, mas que a FGV também joga nas suas provas. Então, todos aparecendo aqui em 11% das questões analisadas, o Windows Explorer, né, o Windows Explorer, o conceito de organização de partes, de organização de arquivos, também cobra hardware, né, dispositivos de armazenamento, memórias, periféricos e teclas de atalho. Então, esses subtópicos aqui também merecem a sua atenção durante o seu preparo, durante o seu estudo. Então, você aí do outro lado que pediu, você que não pediu, mas que encontrou o nosso vídeo, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, não deixe de comentar, compartilhar o nosso trabalho. A gente está aqui para ajudar você, e você ajuda a gente de um jeito bem facinho e não custa nada. É só ir no canal, se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo. Valeu! Obrigado!